Os principais acontecimentos aqui da região centro-oeste e sul de Minas. Olá, Simone, bom dia. Bom dia, Edgar. Bom dia, Paulo. E bom dia a todos que nos acompanham. Começamos o nosso giro de notícias. Em Itaúna, uma vela acesa é a causa presumida pelos bombeiros para um incêndio que atingiu um edifício residencial de quatro andares. O fogo destruiu um apartamento do primeiro andar. Devido à fumaça, moradores ficaram presos em pavimentos superiores. Três vítimas foram atendidas pelo SAMU e encaminhadas ao hospital. A ocorrência mobilizou 15 bombeiros e cinco viaturas, com o empenho de equipes de Itaúna, Pará de Minas e Divinópolis. Em São Sebastião do Oeste, próximo a Divinópolis, um idoso de 69 anos foi preso suspeito de abusar sexualmente da neta de seis anos. A polícia se viu sob do crime quando um vídeo começou a circular na internet. Nas imagens, aparece um homem aparentemente embriagado, sozinho à noite, praticando atos libidinosos com uma criança. Depois, foi identificado que se tratava de avô e neta. Após iniciar os levantamentos e ouvir testemunhas, a polícia civil representou pela prisão preventiva do idoso, que foi aceita e cumprida. Ele foi encaminhado ao sistema prisional. Em Lagoa da Prata, uma composição com nove vagões carregados com soja tombou próximo à rodovia MG 170, na zona rural. Segundo a empresa VLI, responsável pela Ferrovia Centro-Atlântica, os vagões transportavam soja e tinham saído de Araguari, no Triângulo Mineiro, com destino à vitória no Espírito Santo. Ninguém se feriu. Em Passos, um homem de 53 anos foi assassinado no bairro Bela Vista. A suspeita é que ele tenha sido esfaqueado por uma pessoa em situação de rua. A vítima foi encontrada na rua já sem vida. O corpo apresentava sinais de ferimento no pescoço. Após o crime, testemunhas relataram que o suspeito de cometer o crime seria um homem em situação de rua. Encerrando o nosso giro, trago notícias ainda de passos. Uma motociclista sofreu um acidente próximo à rotatória da Câmara Municipal. Um fio de iluminação pública, que estava atravessado na via, enroscou-se no pescoço da mulher. Segundo informações, a condutora passou pelo local e, ao ser atingida pelo fio, perdeu o controle da motocicleta, colidindo na rotatória e caindo ao chão. A situação alerta para a necessidade de manutenção da infraestrutura urbana, visando a segurança de pedestres e de motoristas. Simone Oliveira, para o Jornal da Onda.